Nós vamos gravar agora aqui para você uma programação muito especial a respeito da sua carta de nascimento, seu karma e seu destino. A carta do nascimento é o mais importante de todos os indicadores pessoais, é a identidade de nossa alma na vida atual. A carta do karma reflete dons de vidas passadas e áreas nas quais encontramos crescimento espiritual e desafios. Os primos do karma são as pessoas que compartilhamos uma de nossas cartas do karma. Nos relacionamentos há uma troca de energia, mas um não é o espelho do outro. A primeira carta do karma é a que você envia energia e a segunda carta do karma é a energia que você recebe. As cartas de vidas passadas, é provável que você sinta uma ligação imediata com essas pessoas. Essas pessoas são aquelas com quem você tem um nível de compatibilidade acima da média e com quem poderia criar um relacionamento maravilhoso, seja de amizade ou amoroso. Você que nasceu dia 31 de outubro, 29 de novembro e 27 de dezembro, é um 4 de copas. Esse é o primeiro 4 do baralho, o primeiro a procurar estabilidade e alicerce firme. O 4 de copas busca esses objetivos em seus relacionamentos, sejam íntimos, de amizade ou familiares. Essas pessoas têm altos ideais a respeito do amor e da família e quando esses ideais não são alcançados, a dor pode ser tão grande que elas precisam de uma válvula de escape para aliviá-las. Se combinarem seus ideais com verdade e objetividade, essas pessoas podem ter uma vida familiar maravilhosa e realizar-se em outras áreas sentimentais. Elas ouvem a convocação íntima para ajudar os outros, pondo um pouco de lado a preocupação consigo mesmas. Assim fazendo, ficam mais satisfeitas e têm menos sonhos que se transformam em pesadelos. Muitos 4 de copas são curadores e protetores, e os outros procuram-nos em busca de amor e apoio em momentos de necessidade. Dar de si mesmo e cuidar de outras pessoas o deixam felizes. Todos eles precisam de alguma forma expressar-se e podem satisfazer essa necessidade, juntando-se a grupos ou associações, como professores ou organizadores de eventos. Alguns têm brilhantes mentes científicas. Em geral, sabem lidar com dinheiro e só poderão culpar a si mesmos se não tiverem uma vida feliz e produtiva. Devem manter bons hábitos no que se refere à saúde, porque essa carta, mais do que as outras, nunca escapa impune quando se entrega à indulgência física ou emocional. Os 4 podem ser controladores, e um 4 de copas frequentemente tenta controlar os membros da família a fim de manter o que considera a coisa mais importante da vida, a união familiar. Se exagerar, sofrerá muito quando chegar a hora de os filhos deixarem o ninho para viver suas próprias vidas. Em se tratando de amigos, um 4 de copas tenta manter um certo número deles para sentir-se seguro. Precisa ter cuidado para não cair na codependência. Nem todas as pessoas do mundo precisam ser salvas ou receber cuidados, como o 4 de copas gosta de pensar. Pessoas 4 de copas têm um forte lado psíquico que, se for desenvolvido, pode trazer-lhes muito sucesso. Todas usam esse lado em seu trabalho, quer tenham consciência disso, quer não. Quase sempre são mais bem-sucedidas quando escolhem uma determinada ocupação e ficam com ela definitivamente. Muitos 4 de copas estão destinados a se tornar líderes importantes na área que escolheram e em seu caminho para o sucesso. São levados sempre a enfrentar problemas referentes a dinheiro e poder. Encontrar seu próprio poder sem perder a ligação com seu alicerce de amor e solidariedade é um passo importante nesse processo. Alguns aspectos do 4 de copas referente a relacionamentos. Pessoas 4 de copas têm elevados ideais nas áreas do amor e da família. Muitas vezes tão exagerados que fogem dos limites da realidade. Experimentam um grande sofrimento e chegam a ficar desesperadas quando essas ternas fantasias a respeito do amor se chocam contra a dura realidade do mundo. São muito amorosos e devotados à família e a todos a que amam. Podem enfrentar alguns desafios no amor e precisam aprender a permitir que cada pessoa seja como é. Seus mais altos ideais podem se realizar quando eles encontram uma maneira mais espiritual de ver sua vida amorosa. Em geral, sejam do sexo masculino, sejam do feminino, são apreciadas pelos homens e têm um certo poder e charme quando se esforçam para isso. Considerações gerais sobre as conexões da personalidade. Homens 4 de copas possuem a capacidade de roubar o coração de mulheres de espadas, mas geralmente relacionam-se melhor com as de ouros. Mulheres 4 de copas são boas parceiras para homens de paus, boas amigas para homens de ouros e para mulheres de copas. E quem faz parte do seu carma? Todos que nasceram dia 10 de janeiro, 8 de fevereiro, 6 de março, 4 de abril, 2 de maio, 4 de janeiro e 2 de fevereiro. Primos de carma, pessoas para quem você dá energia. Para os nascidos dia 30 de janeiro, 28 de fevereiro, 26 de março, 24 de abril, 22 de maio, 20 de junho, 18 de julho, 16 de agosto, 14 de setembro, 12 de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro. E você recebe energia de quem nasceu dia 29 de julho, 27 de agosto, 25 de setembro, 23 de outubro, 21 de novembro e 19 de dezembro. Cartas das vidas passadas. Fazem parte das suas vidas passadas as pessoas que nasceram dia 30 de novembro, 28 de dezembro, 30 de outubro, 28 de novembro e 26 de dezembro.